É, foi bom você tocar nesse assunto aí. Nós fizemos um vídeo aí, o nosso canal está crescendo muito, queremos agradecer aí o apoio que vocês estão dando para a gente, o pessoal que sempre com palavras de carinho, de amor, de elogio, essas fãs maravilhosas, lindas, especiais, queremos agradecer a todas vocês e os nossos amigos, nossos fãs também, que deixam lá comentários muito bacanas, muito elogiosos. Nós só temos a agradecer. Estamos chegando aí aos 4 mil inscritos, é um caminho de passo a passo, mas é gostoso que seja assim, é legal que seja assim. E nós fizemos um vídeo para você que quer ser membro aí do nosso canal, você vai ter acesso a esse vídeo, um vídeo muito bacana, que nós contamos um pouco ali da nossa história, dos nossos ideais, do nosso projeto, nós que somos pessoas sem talentos especiais, nós queremos mostrar para você que pessoas como nós, simples, sem talentos especiais, podemos contribuir para um Brasil melhor, para um mundo melhor e para a arte no nosso país. Então, esse que é o conteúdo aí desse vídeo, um vídeo que está sendo bem, muito assistido também, e que se você, tornando-se membro aí do nosso canal, você vai estar ajudando a gente levar esse projeto para frente. Quanto mais nós tivermos recursos financeiros para investir aqui no nosso canal, nós vamos poder levar um trabalho cada vez de melhor qualidade para você. Então, é esse aí o nosso convite, você que está nos assistindo agora, torne-se membro aí do nosso canal, nos ajude a levar esse trabalho aí, que é feito com esses objetivos de fazer um Brasil melhor, fazer um mundo melhor e ajudar a arte no Brasil, fortalecimento dos artistas, que as pessoas, os artistas, acreditem que é possível fazer um trabalho artístico sem estar vendendo os seus conceitos artísticos, os seus ideais, os seus propósitos. Esse aí é o nosso objetivo, é a nossa luta. Então, se você...